Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Produção de peixes e camarões movimentou mais de 3 bilhões de reais no ano passado. E as colheitas de soja e milho em 2013 foram as maiores dos últimos 43 anos. Setor de serviços cresce mais de 5% em outubro. E ainda, saem novas regras para as operadoras de planos de saúde devolverem ao SUS o que foi gasto com o atendimento dos consumidores na rede pública. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!